Boa tarde pessoal, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente tá aqui e Lacomena é uma comunidade aí japonesa que fica aqui no meio do Paraguai, é isso mesmo e a gente tá aqui nessa cidade, a gente passou a noite aqui no posto de combustível como sempre pessoal, todos os postos de combustível estão sendo muito bons aqui no Paraguai não estamos pagando pra tomar banho, banho à vontade acesso ao banheiro à vontade tivemos uma noite tranquila aqui nesse posto de combustível que fica aqui em Lacomena ele não é 24 horas, 10 horas fechou mas tava muito tranquilo que até o caminhoneiro que tava aqui do lado, galera aqui do lado, ele estava dormindo no chão, no colchonete no chão aqui é o posto de combustível onde a Zéfinha passou a noite aí aqui é a conveniência, a Zéfinha aí, ó e aqui pessoal, é a cidade do mel e da fruta daqui a pouco estamos saindo com a Zéfinha então vamos começar esse vídeo, vambora! Zéfinha! Zéfinha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então pessoal, a gente está na estrada. Então gente, estava ali, para você ver como o universo é maravilhoso e perfeito. Eu estava ali abastecendo, daí daqui a pouco veio o senhor, começou a conversar comigo normalmente. Eu conversando, falando com ele e tal. Aí ele me abre que ele é mecânico, que ele é mecânico, tem uma oficina a cinco quadras e tem vontade de ter uma Kombi dessa, queria dar uma olhada. E eu peguei o contato dele e marquei para a gente se encontrar aí, que eu vou ficar acho que uns dois, três dias aqui em uma comena. E eu estou precisando muito, mesmo de um contato com o mecânico, eu preciso daquele revólver para regular o ponto da Zefinha. E olha como o negócio é louco, caiu no colo, rapaz. Aí a gente vai, posso regular o meu carburador, né, para deixar ele fininho e ainda regular o ponto. Porque de resto está filé, a pombinha está que está uma tchutchuquinha. Mas são duas coisas que a gente não conseguiu fazer lá com o Hugo, por causa que ele não tinha essa pistola aí, para poder fazer a regulagem do ponto. E a gente está entrando aqui praticamente agora no centro de uma comena. A gasolina aqui está quanto, amor? Ah, de sete mil, ela vai estar sentada, tá? Na base de uns cinco reais. Cinco reais de gasolina aqui. E o nome do senhor que veio conversar com a gente é o Nel. Gente fina, mecânico, já fica a indicação, se você precisar de mecânico aqui em La Comena, é o senhor Nel, gente boa. E ainda vai sair aí, na base para frente aí, nos índios, porque a gente vai conversar com ele e vai lá. Ontem a gente passou por a Rápula, você está ali no Zangão? Ah, a Rápula está ali, na Praça do Batalho, vamos ver. Olha, o pessoal gosta de estacionar errado aqui. O pessoal é estacionar ao contrário. Não é o pessoal que está chegando, é o caminhãozinho. A gente não entende muito bem, porque o pessoal é estacionar ao contrário. Agora é o seguinte. Eita! Simplesmente não entendi, se isso aqui, esse aqui é o centro. Eu acho que deve ser o centro de La Comena, porque outra coisa não é. Não, estamos olhando. Ficou, fiquei mais confuso do que tudo, porque ontem ainda tinha desculpa porque ele era à noite. Agora hoje, poxa. É isso mesmo? Estranho. Estranho. Ele é topo, mano, 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 mano. A gente quer hoje uma casa japonesa ali. Casa La Comenita. Olha, tem o La Seruna. A garota. La Casa da La Comenita. Não estamos podendo sacar a Seruna, estamos duros. Estamos na economia. A gente vive, a gente vive muito. Estamos na economia. Mas estamos aí, firme. Tem estoque de alimentos. Isso que importa. E um trocadinho aí pra pôr a gasolina. O resto é só alegria. E a gente teve uma tristeza muito grande, porque a gente comprou umas carnes lá no mercado. Nem tava na promoção, nem nada, lá no Fortes. O mercado lá, né? Na Coronel Vídeo. E aí, galera, a gente abriu a carne. A gente abriu uma, tava podre. Abrimos outra, tava podre. Abrimos a outra, podre. E não foi a geladeira. A geladeira tá funcionando normalmente, nossa geladeira. Tá funcionando por sinal muito bem. Ficou bem triste, né? Porque era a nossa carne de mais ou menos aí umas duas semanas e agora a nossa carne. E a gente perdeu a carne, galera. E agora a gente tá com essa agora. Quando a gente comprar a carne, a gente já vai abrir. A gente não tinha como trocar, porque a gente já tava muito longe. Mais de 200km de Coronel Vídeo. Então, no Vídeo. Não ia ter como trocar a carne. Mas bem triste mesmo. Porque era a nossa carne daí das duas semanas, pessoal. Se você tiver em Coronel Vídeo, fica esperto com as carnes ali do Fortes. Fica esperto. Se você acha a carne bonita, não. Aí você vai abrir, tá fedendo, 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 fedendo. E não foi só a carne vermelha, tipo de vaca. Foi de frango também. A gente ia comprar duas carnes de vaca. As duas a gente abriu, tava fedendo. E abrimos também a carne de frango. A gente foi abrindo todas, né? Pra ter certeza. E era isso. E foi no mesmo dia que a gente comprou, a gente abriu de tarde. Só que quando a gente abriu, a gente tava muito longe lá, entendeu? Tchau, tchau. Gente, a gente parou pra comprar um pêssego. E o que que a gente achou? Mostra aqui a sacola. Limão, rapaz. Limão Tahiti, olha. Filma aqui. Limão Tahiti, galera. Tá cheio de limão Tahiti. Nesse pé. Ele tem um bem aqui, ó. Ó. Limão Tahiti. Aqui, ó. Nossa, aqui, esses. Aqui, ó. Tem dois lados. Nossa. Primeira vez que eu vejo um pé de limão Tahiti. E a gente comprou no mercado. E aqui é... Descobriu que aqui, essa comunidade tem 90 anos. E já não é mais tão japonesa. Ela é mais paraguaia. Muito mais paraguaia. Tem quase nada do Japão aqui. Só tem uma feirinha de final de semana. E quem faz a comida da feriinha do final de semana japonesa são os paraguaios. Então, não tem muito mais de colônia japonesa aqui, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí o time-lapse, mas muito ruim mesmo, cheio de areião, barro, pedra, bem ruim mesmo. E perto de uma cachoeira que ele tá querendo ir, que tem uma aqui perto, que a gente até passou. Só que a outra que ele quer ir só tem areião, galera. É muita areia, olha isso. Não sei se vocês conseguem ver. E é alto. Lá se informar, como tá aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que é o areião. Aquele areião que quem já foi pro Jalapão sabe. Ou quem pega umas estradas aí que tem areião. E o areião é alto, galera, aqui. Olha, olha a estrada todinha assim, olha como é alto. Olha. Vendo faz umas montanhas de alto. A gente veio de lá e entramos nesse areião a cá. Olha que saurinha. A gente acabou até passando naquela areião. Era só um pedacinho. Eu tava com medo, mas eles estavam passando. Eu fui conversar ali com a pessoa que tinha uma adega. Tanto a senhora quanto a filha dela falaram que era só um pedaço, que carro pequeno vai. E o Google enganou a gente. Porque eu fiz aqui o pedido pro Google de salto em Bucaruzu. E ele jogou nós aqui, que não tem nada a ver. Ainda bem que é caminho de salto cristal. Então a gente vai aproveitar. Deixa que é um lugar que eu quero muito conhecer. É a cachoeira mais bonita que tem da região. É, do Paraguai todo. O Paraguai todo é a cachoeira mais bonita. A gente tá chegando de tarde. Não sabe se abre nem nada. E outro areião aí na frente. Ela falou que pode acampar lá. Olha o tanto de areião, velho. Eu tenho um monte de medo disso aí. Quatro rodadas. É, quatro rodadas, né? Tô meia, tô meia, tô meia, tô meia, tô meia. Tem a caixa d'água lá embaixo também, né? Ai, meu Deus. Dá uma jogadinha pro lado, né? galera, essa estabilidade está aterrorizante só na emoção aqui tem parte de areia fofa parte mais aterrorizante ali, a galera não estava filmando não, não estava a galera, eu fico tão na tensão que eu não consigo nem filmar é igual quando na curva que eu não fumo eu filmei tudo, sei lá quando é muita emoção, eu não consigo filmar vamos chegar na cachoeira mais linda do Paraguai não estava programado para ser hoje mas estamos indo para a cachoeira mais linda do Paraguai e na hora que o Google nos traiu ele acabou jogando a gente na metade do caminho dela mas não tinha como não, entendeu? e a gente já sofreu bastante para chegar nessa parte aí que deu errado agora é pior aqui na frente, hein? não, olha tem uma pontezinha, madeira ela está linda aqui, tem que acelerar tem que acelerar olha essa outra ponte antiga aqui é muito beleza e a gente não tem nem noção a gente tem nem noção de quanto está para chegar porque como o Google deu errado esse lugar aqui não pega as minhas telefones então a gente olhou uma placa ali que ela faltou noito quilômetros a única conexão que a gente tem aqui é a conexão quântica só eu e ele, a couve do chão e o universo que é o mais importante lá, rapaz ele está conspirando com a gente aqui, olha o universo está conspirando com a gente, só vai, olha aqui é um caminho não era para esse caminho aqui, você gostou daquele caminho? porque ali já eu acho que... é uma fazendona, rapaz olha que loucura, que razão aqui é tudo servidão forçada, a gente está andando por dentro das fazendas ou a siena, como se diz a cara então a gente está tudo dentro de propriedade particular no qual eles se viram obrigados a liberar o caminho porque é o que tem que ser feito é bem sinalizado é bem sinalizado é bem sinalizado isso não pode reclamar como é de prática, né? tudo que é bom não é fácil não não é fácil chegar aqui é igual para você pegar as melhores cachoeiras lá no Brasil mesmo, Goiás ali na Chapada Diamantina da Bahia, Minas Gerais as melhores estão tudo escondidas difícil acesso e aqui não é diferente não está bem escondida o que nem reno é daquele jeito vamos, vamos, vamos agora está aparecendo o que amor? o nordestão olha quanta palmeira nossa, a gente entrou aqui num pedacinho está aparecendo que está naquelas roças minha avó tem roça na Bahia, né? olha, está aparecendo roça na Bahia, roça da Alagoas nossa, a gente passou por muita coisa quando a gente foi até o Avapá de moto bem-vindos à aventura bem-vindos que excepção não tinha nem ninguém não tinha nem ninguém não tinha nem ninguém vamos é fogo fala, vamos tirar a foto, Zé a hora é e aí gente meu Deus, acho que não é melhor mesmo aí, como que está? passa? vai que passa vai, está perto ou está longa? não, vai das pedras ai meu Deus, as pedras podem bater na caixa d'água ai meu Deus meu Deus e aí é o melhor aqui, né? Fih a hora pode não estacionar pode ser o par do negócio cá? pode estacionar cá? pode olha olha, ficou bom então pessoal, já estamos aqui dentro Zé Pinha já está ali e o cara fez por 60 mil guaranis para a gente conhecer aqui o salto cristal e dormir aqui na bem da verdade na verdade ele isentou a gente do da pernoite foi 30 mil é só para você passar o dia e a pernoite é 10 mil guaranis por cabeça a mais e aí eu pedi aquele descontinho velho de guerra e aí a gente conseguiu isenção ou seja, recurti dois dias pelo preço de um olha que bacana e a trilha diz que é 600 metros de trilha bem agradável bem agradável não pode ir para merrulhar só de colete porque é 35 metros de profundidade então não pode de forma alguma entrar sem colete não pode devido a alcoólicas só pode tererê a vantagem de você ter ele exemplo não, eu vi uma galera passando aqui com cooler cooler com coca e água lanches estão indo fazer o lanche da tarde trouxe os também já trouxe meu repelente porque eu já levei umas picadas ali na hora que eu cheguei ah galera foda eu gosto da natureza mas às vezes a natureza não colabora comigo eu não tomei nenhuma picadinha tomei duas no pé mas já trouxe o repelente porque esses dias eu tomei uma picada não sei de que bicho que foi olha aqui olha isso como eu não sei o bicho que foi e aí me deu uma alergia que eu fiquei cheia de caroço não sei qual que foi o bicho então é bom passar repelente né essa época aqui no Paraguai tá tendo muita alergia do sol demais dos bichos tá tênis como é 35 metros pra frutidade eu to indo lá dar uma olhadinha pra ver como que é aí qualquer coisa se eu me animar amanhã eu entro mas não tô com um biquíni não tô com nada o Rafael tá trazendo a sunga dele que ele sempre gosta de dar uma entrada né as pernas da Tayane parece que estão tremendo por causa da descida da descida das escadas tá muito bem já tá me ajudando o pessoal acaba morrendo pra subir meu Deus agora parece que a gente tá chegando no meio da água a gente vai pra cá olha ele formou uma piscina tá pensando num lugar da hora hein bonito olha Thayane pula ah é muito grave pra passar o pular pra passar a tremenda pula tá aqui pra ele pula meu Deus aqui rapaz nossa tem até uma moça com uma criança de colo na trilha pra vocês verem como é fácil se uma moça com uma criança de colo tá fazendo a trilha significa que é fácil né amor tem gente que tem condicionamento físico até pra segurar um saco de arroz numa trilha o pessoal do crossfit então segura a filha no crossfit crossfit filha no colo saco de arroz tem aqui saco de arroz olha eu não vi até hoje ninguém que tenha feito a gravação da trilha da salto cristal chegando nela ei garoto vamos que vamos vamos amor postar a trilha da salto cristal nunca tinha visto olha eu já procurei várias vezes não tem galera em primeira mão hein vem na rota ei garoto chame não tem gente que não tem gente que é que não tem gente que tem gente que tem gente que está no A gente está seguindo o leito do rio É pra cá Ó, que sininho, água cristalina Aqui já visa, ó Então, significa que você está no caminho certo Venha, meu amor Venha, amor Se dá a mão, vem Vai Mão Minha mão Espera aí Olha o galinho que a terra segura Não faça uma trilha de chinelo, galera Não faça É porque assim, o cara que falou pra mim Falou que a trilha é de boa, 600 metros Em primeira mão Em primeira mão Falou toda a trilha do salto cristal Maravilha Coisa linda da natureza Pensa uma coisa boa Chegamos Eu não achei difícil a trilha Mas a Tayane parece que Não pensa igual eu não Olha, vamos mais Olhar mais um pouquinho a cachoeira Achei a cachoeira bonita Só que pra fazer essa trilha Tem que vir de tênis Galera, tênis ou botinha de trilha É a melhor anticação Tem muita pedra Escorrega E o rapaz falou que era muito boa Que era 600 metros de boa Que eu podia vir assim Normalmente Mas É Não deu certo É isso Vamos passar aqui a tarde Ficar aqui um pouco a tarde Curtir a brisa da natureza Não vou entrar Como eu falei pra vocês Que é muito fundo Não vou entrar Só que Tem lugares Como ela vai descendo Tem lugares que forma O riozinho Se eu quisesse entrar Dá pra entrar Mas também não vou entrar Porque eu tenho biquíni Mas é isso Cheguei aqui O rapaz foi lá se informar Que eu acho que com certeza Ele vai querer entrar É pessoal Salto cristal É uma delícia Só pode entrar Com o colete Extremamente proibido Entrar sem colete Tem um salva-vidas Aqui Ele faz O aluguel do colete 10 mil guaranis Esse daí vai sair Próximo de uns 6,50 É gostoso Você fica ali Bem de boa Fica boiando Vendo toda aquela Maravilha da natureza É Sensacional Eu tenho o costume De entrar sem nada Mesmo Que eu sei nadar Mas Muito válido A segurança aqui É rigorosa Vamos que vamos Vale, vale, vale Chama Gente É de noite É que a gente está aqui Tentando fazer Nossa comida Mais uma carne estragada Nenhuma prestou Aqui do Fortes Nenhuma Nossa Quatro carnes Foi uma carne Que eu ia fazer Um shark Que eu ia fazer Carne de sol Na verdade Não prestou Que era uma carne de segunda Que eu ia fazer Ela salgada Para fazer uma feijoada Aqui Não prestou O Antio Também não prestou O frango Não prestou E a bisteca Suína Temperada Também não prestou Ou seja Ainda bem Que eu paguei barato Agora Eu acho que é por isso Que está barato Mas pensem galera Perder quatro Carnes Acabou Com a nossa mistura Com o orçamento Do mês Acabou Véio Bichinho agora de noite Aqui no Salto Cristal Mas é muito galera Não é pouco não Muito Muito É só luz ligada Só que aí A gente está vendo De trocar a nossa luz Para uma luz Que não chame Os bichos Eu creio Que a luz verde Seja boa O meu primo Ele trocou Lá na casa dele A luz branca Pela amarela Já ajudou muito 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 Agora A verde Eu acredito Que seja A mais top Que tem Ou no mínimo Vou colocar uma amarela Que fica legal Tem várias Colocar uma amarelinha Podia ter uma dessa Aqui Desse lado de cá Pediu uma assistência Remota Para o Marcão Só que acho que Eu estou quase passando Negócio Tem um negócio aqui Que eu comprei Aqui mesmo No Paraguai Ele é inseticida Para pisos E aí É que tem Bastante Fugunha Dengue Que está tendo E eu comprei Esse daqui Eu vou passar Aqui no teto Se eles não chegarem Acho que vai dar certo Um pouquinho só Na verdade Sabe Nossa Isso aí pode Passar em couro Pode passar em piso É piso É piso É piso Ainda bem que a nossa comida Hoje é na panela de pressão Uma tática galera Você quer comer Onde tem muito bicho Faça a comida Na panela de pressão Porque senão Você vai acabar Comendo comida Com coisa Esse macarrãozinho Aqui Com batatinha É coisa de Deizinha A gente já desligou Tudo aqui Só que assim A gente está com a combi aberta Essa aqui Vamos abrir o outro Deixa eu ver A gente está totalmente Com a combi aberta O fundo A frente É a minha tática Porque As borboletinhas Elas entraram Aqui no carro Por causa que A Thayer Estava com a luz ligada Agora Se a gente deixar Tudo aberto E desligado Elas vão Fazer o corre Delas Para o lado Delas Boa noite Boa noite Boa noite Até amanhã No próximo vídeo Galera Para você que não é inscrito Se inscreve Nesse canal Deixa aquele like Porque é muita aventura É muito conteúdo Aqui Bora viajar Com a gente Dá um comentário Para fortalecer A nossa Dá-lhe-dá-lhe Chama Dá-lhe-dá-lhe-dá-lhe Chama Chaminha aqui embaixo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto